Você quer reformar, construir ou comprar uma piscina? Aproveite essa oportunidade única. De 17 a 22 de janeiro, a Elevatos Piscinas e Acabamentos vai fazer a maior operação de limpa-estoque da região. Você vai encontrar porcelanato das melhores marcas do mercado com até 70% de desconto. E as piscinas do estoque estão com até 20% de desconto. Mas é somente até o dia 22 de janeiro. A Elevatos Piscinas e Acabamentos fica no bairro Aparecida, às margens da BR-282, em Xancherê.